O Guilherme A CRIMES A CRIMES Até eu sou um pouco de erro, por favor. Hoje nós vamos apresentar uma peça que eu acho que todos têm uma grande expectativa. Eu espero que nós podemos fazer essa peça conforme vocês querem assistir. o Guilherme que faz parte da nossa equipe ele pegou o livro o Candidate ele junto com o Bogu eles foram da casa do Aron e conversaram sobre essa peça meses atrás ele começou a escrever a peça o problema é que tem tantas coisas que a gente poderia falar sobre esse casal que está aqui que a peça ia ser 5 ou 6 horas então tem que importar um pouco da vida deles mas o que a gente queria mostrar sobre esse casal é a importância do compromisso de Deus com Deus que eles têm é um exemplo grande para as nossas vidas eu acho que todo mundo já sabe para mim é um honra poder dizer que eu conheço esse casal quando eles vão cada ano até hoje acho que duas semanas atrás ele estava lá em Curitiba ele deu a aula de comer corêntios para os alunos mais uma vez não sei quantos acho que todo ano ele tem feito isso e cada ano ele ainda volta lá para dar a aula para os alunos o desejo é incrível no coração deles para servir acho que foi o ano passado nós temos uma calçada se você não conhece o campamento lá em Curitiba temos uma calçada que vai da capela até o rependório uns 100 metros tinha folhas tem tudo lá a dona Débora não tem nada para fazer a gente viu ela lá com a vassoura varrendo a calçada gente para mim não existe um casal como essa e não se queria honrar eles com essa festa espero que nós conseguimos fazer isso mas o desejo do nosso coração com essa festa não é para fazer um show não é para impressionar ninguém como grupo vai me motivar para fazer uma festa nada disso mas nós queremos viajar o Brasil desafiando as igrejas sobre nosso compromisso com Deus pense em sua vida se Deus chamasse você agora larga tudo vai para o campo você teria coragem para fazer isso acho que tem poucas pessoas que tem coragem para fazer isso mas esse casal dedicou a vida inteira fazendo isso e para mim é um exemplo de vida a alguém que eu quero ser igual eu quero ir até o final da minha vida servir do Senhor não sei se vou conseguir ou não mas esse é o nosso desejo então assistindo a festa pensa em sua vida pensa em seu compromisso com Deus e pensa se Deus chamasse do Senhor talvez provavelmente Deus tenha chamado para várias pessoas aqui para o campo de missões mas eu acho que tem muitas pessoas segurando na cadeira não quero ir não quero ir não quero ir eu tenho que abandonar tudo que eu tenho mas eu não quero fazer isso vale bem e através dessa peça a gente queria mostrar um pouco dessa compromisso queria desafiar pessoas para pensar nisso então pense nisso assistindo essa peça hoje é um grande prazer para a gente poder fazer isso apresentar essa peça e espero que Deus tome seu coração que eu vou lhe falar através das músicas do teatro eu vou lhe falar do seu coração para realmente levar seu compromisso com Deus a sempre esqueci uma coisa que eu precisava falar os alunos me digam para eu falar sobre camisetas meu amigo aqui é de novo fique de pé meu desejo é vida eu tenho vergonha mas vira rapidinho olhe essa camisa do grupo de renúncia eles vão estar mostrando vendendo lá em cima depois da peça então dá um olhado lá atrás para ver as camisetas Harold e Débora acabou de ficar de pé eu ia pedir para vocês também mas já que vocês fizeram todo mundo conhece eles mas é um grande honrado um grande prazer para a gente apresentar essa peça então vou parar de falar porque ninguém veio aqui para me ouvir falar então como vocês grupo M2017 ou me renuncia apresentando uma incrível jornada senhor eu te peço que seja um menino ele tenha cabelos escuros e que seja um ensinado já que eu não pude realizar esse sonho eu peço que o senhor viveu com um filho que o realiza que o senhor Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Não há missão maior que poder falar de Jesus Cumprindo o Seu chamado com amor Sempre aqui ou além do mar Devemos prosseguir e anunciar o nome de Jesus Não há missão maior que poder falar de Jesus Cumprindo o Seu chamado com amor Sempre aqui ou além do mar Devemos prosseguir e anunciar o nome de Jesus Não há missão maior que poder falar de Jesus Cumprindo o Seu chamado com amor Sempre aqui ou além do mar Devemos prosseguir e anunciar o nome de Jesus Não há missão maior que poder falar de Jesus É uma missão maior que poder falar de Jesus Haroldo Heimer era um jovem americano que desde criança foi criado com interesse por missões Em sua casa missionários sempre semeem um pedestal muito alto Era a melhor vocação do mundo Mas essa mentalidade fez com que Haroldo criasse uma barreira Pois não se achava mal bastante Haroldo, tudo bem? Tudo sim, e você? Tudo bem também Sabe, eu tenho trabalhado com jovens Nós fizemos um acampamento lá em Nova Iorque Legal E pra essa temporada de verão nós vamos precisar de um fotógrafo E daí eu pensei em você, já que você sempre gostou de tirar fotos Então eu gostaria de saber se você não poderia nos ajudar? Bom, eu não vou fazer nada mesmo, mas é caro Ótimo Só, mas muito melhor como funciona esse acampamento Vamos, vamos sim E foi neste acampamento que Deus respondeu a oração de sua mãe E mostrou que não existe ninguém que Deus não possa usar Ele quer E vai usar todas as pessoas que se coloquem em suas mãos Que semana incrível Deus tem falado tanto comigo É a sua primeira vez aqui? Sim, e pode ter certeza que não será a última Vamos que o culto da fogueira já vai começar Nossa, eu estou tão animada Haroldo, onde você estava? Olha, o culto já vai começar Eu sei, mas eu tenho tantas fotos para revelar dessa semana Não assim, você sabe das regras do acampamento Tem que um segmento, pode controlar as programações Principalmente nessa Pensei que ninguém que eu sentia a falta Aham, vamos, já começou Eu quero mais teu Senhor Quero viver pra teu louvor E achar que eu quero mais te ouvir E achar que eu peço, ouvirei dizer E achar que eu peço, ouvirei dizer Este é o caminho e paz terei Não meu querer, não meu querer Não meu querer, mas teu Senhor Quero viver pra teu louvor E haja o meu rei, te ouvirei dizer, este alto a mim me faz querer. Reino sou eu, não sei caminhar, forte és meu Deus, ó bem, me guiar. Pobre das mãos, minha alma, pastor, dá-me o Teu doce, me dói. Não meu querer, mas meu Senhor, quero viver pra Teu louvor. E haja o teu rei, te ouvirei dizer, este alto a mim me faz querer. Reino sou eu, não sei caminhar, forte és meu Deus, ó bem, me guiar. Pobre das mãos, minha alma, pastor, dá-me o Teu doce, me dói. Graça, vida, quer escutar, dá-me o Céu. Eu bem estar, certo, bom e fiel. Boa noite, meus queridos. É um prazer enorme estar aqui nesta noite tão linda e especial. Finalmente, o culto da fogueira, depois de uma semana intensa, espero poder compartilhar um pouco do que Deus tem me permitido viver como missionário, lá na Amazônia, no Brasil. São imensas as dificuldades e desafios do trabalho conosco. Muitas tribos nunca tiveram contato com o Evangelho de Cristo. E a Bíblia diz, em Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 13. 1, para aqueles que precisam de ajuda, está entre Gênesis e Apocalipse. 2, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 3, como pois invocarão naquele em quem não creram? 4, e como crerão naquele em quem não ouviram falar? 5, e como ouvirão se não há quem prega? 6, e como ouvirão se não forem em vernos? 5, assim como está escrito, conformosos são os pés, daqueles que anunciam as coisas públicas. Amém? Na noite de hoje, eu gostaria de desafiar alguém que precisa fazer alguma coisa. Mas eu? Eu não me sinto capaz. Aprendi que somente pessoas muito especiais tornam-se missionários. E eu? O que tenho eu de especial? 6, almoço. 3, ileio e, sim, ou então. 5, e como ouvirão. 5, e como ouvirão? 5, e como ouvirão R$ní zão. Segue em mim E não vejo alguém a julgar E não vejo vossa levantar E não andando as almas a salvar E humilde serva responder Eis-me aqui Eis-me aqui Ainda ouço a ressoar Eis-me aqui Ainda busco a dançar Eis-me aqui Dos bons e bons momentos Eis-me aqui Eis-me aqui É a voz e humilde serva secretar Secretar E humilde serva secretar Ainda ouço a alguém dizendo Eis-me aqui Eis-me aqui E humilde E humilde serva E humilde serva E humilde serva Vem cá Deus Deus Escolheu o que para o mundo é insignificante Desprezado E o que nada é Para reduzir a nada o que é Afim de que ninguém se concorie diante dele Foi naquela noite Foi naquela noite que Haroldo decidiu reter-se aos pontos de Deus Mesmo se sentindo incapaz de cumprir o seu chamado Ele confiou no Senhor e disse Eis-me aqui Envia-me Haroldo não podia imaginar Que sua escolha em aceitar o seu chamado renderia em um novo estilo de vida Em um novo país Tudo aconteceu muito rápido Haroldo foi recebido por um missionário do Mato Grosso logo ao chegar no Brasil E foi levado até a escola campineira para aprender o português Deus então abriu as portas para que ele pudesse falar um pouco do que estava vivendo em um outro jogo E foi ali que Haroldo conheceu o dele Uma linda jovem mineira que também estava se preparando para trabalhar com os irmãos Eles tinham quase tudo em comum Seus ideais de vida eram os mesmos Haroldo e Débora se aproximaram E se tornaram mais que amigos Débora Eu amo muito você Estou aqui para evangelizar e quero muito que me acompanhe e me ajude Mas Débora Eu preciso ser honesto com você Eu não tenho casa Não tenho móveis Não tenho sequer uma conta no banco Recebo um sustento menor que um salário mínimo Mas Apesar de ser tudo Débora Eu gostaria de saber Você Me aceita como seu marido? Haroldo Não preciso de nada Não preciso de nada dessas coisas Eu mais quero a você Só me peço uma coisa Débora Por favor, não mostre esse anel a ninguém Até que a missão permita o nosso noivado Logo após o pedido Haroldo Haroldo recebe um cutimato na missão Casar-se com Débora e sair da missão Ou continuar como missionário e esquecer Débora Ele, que tinha acabado de pedir em casamento Teve que fazer uma escolha difícil Sentou-se em sua mesa E escreveu uma carta para Débora Rompendo o compromisso e explicando sua situação De fato, não foi uma escolha fácil Mas Haroldo decidiu honrar o compromisso que tinha feito com Deus Música Tu me disseste Segue-me Prontamente Eu aprendi Sem menos Que vivam Noite E as vega Mas ainda estou O que você disse E sempre estou Nois aprendi Que mesmo Noite Eu sei em ti Tenho meu lugar Sempre estou Noite E sempre Neste Segúdo Monte A caça E paz E Mesmo Meu Aparece E Vá em Que talvez se desmaiar Vem de estrelas a brilhar A esperança tua E a canção que a noite Eu não imaginava estar Outros lindas esconderam Que este ano apareceu Mas eu me reconcilia Onde que é meu lar Por Jesus brilhar Cristo és meu lugar Nunca seguro Onde é graça e paz E mesmo em meu escuridão Eu posso ouvir tua atenção Que ainda vem se desmaiar Mas um dia deixe de amor Tua luz se abencaendo Sobre cada sombra escurada do meu ser Sobre as luas do meu ser E restaura a alegria E cada noite e dia vai vai ao Vai vai ao Que ainda vem se desmaiar Que ainda vem se desmaiar Que ainda vem se desmaiar Assim eu posso aprender A esperar em teu poder Deus me queira A noite e eu Só por ti vencer Enquanto o dia Não chegar E a noite e a vida Não se afastar E a noite e um lugar Cristo és meu lugar Cristo és meu lugar Cristo és meu lugar Deus já havia preparado em tudo E foi na sede da missão Que Haroldo conheceu seu grande amigo E companheiro de ministério Aribon Bec No mesmo ano Os dois amigos seguiram Para o posto estabelecido Pelos missionários Tom e Anne E sua esposa Beth em Paranatinha Tom viajava todo o inverno Até doze tribos do Parque Xingu Para levar roupas, alimentos E falar da Palavra de Deus Tom estava pronto Para uma nova jornada E desta vez Teria o reforço de Haroldo e Aribon Tom Haroldo Pronto para esta nova jornada? Mas é claro meu amigo Fico feliz em ter esse reforço É um prazer ter vocês comigo Ouvi falar que pessoas foram mortas por inchavantes aqui próximo Isso é verdade? É Haroldo Realmente isso é verdade Os xavantes são os agressivos da região Não deixam ninguém entrar no território deles Os xavantes estão encaixotados Obrigado Haroldo Desta vez Pegaremos outra fluente Da última vez que eu fui pelo rio Curiselo Tive bastante dificuldade com as cachoeiras Confiamos em você Que Deus nos abençoe Nesta incrível jornada Música 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 Vou correndo para o alvo Com a força que eu tiver Vou correndo para o alvo Das trevas para a luz Música 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 Vou correndo para o alvo Com a força que eu tiver Vou correndo para o alvo Das trevas para a luz Só em Cristo eu vou confiar Pois a minha cruz levou Pois a minha cruz levou Ao morrer de uma alegria Eu o nome do Senhor Música Até o final chegar Vou correndo para o alvo Com a força que eu tiver Vou correndo para o alvo Das trevas para a luz E deixando aqui de lado Tudo que vem para pagar E se eu Heritage Vou correndo para o alvo E se eu anchor A luz Com a força que euof Vamos correndo para o alvo E se eu chegar Com várias variações e imprevistos, o tempo vai passando e atrasando os planos dos missionários. Com quase duas semanas de viagem, eles ainda estão longe do Parque Chimú, mas já começam a notar rastros da presença de índios, o que deixa o grupo apreensivo. Olhem, olhem! Estão vendo? Estão desconfiados que seja... Rastro de índios! Vamos, vamos! Vamos parar o barco! Ari, vamos entrar na mata e ver o que é! Tomem cuidado! Ai, sempre se cheira... Cheira de queimado... Estamos perto, acho que são índios... Olha... Índios... São os cantantes... Espera aí, espera... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Entende bem... Um abraço... Um abraço... Ari... Eu acho que eles estão entendendo em boa palavra em português... Como dizer que não queremos fazer uma... Vamos lá! É sóion! Eu tenho você! Unutro para eliminating impostos! Um abraço... Cars 먼저 FLU edFA... Seva para comprar os maiores amanãs maaşos!!! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em tudo isso, Deus mostra que independente das circunstâncias ou limitações, Ele continuará sendo Deus e o Senhor de toda limitação. Tchau, tchau. O único problema é que vou receber um galardão um pouco menor, porque fiz pouco. Tchau, tchau. Quando não há mais nada que possamos fazer, quando precisamos de sua intervenção ou quando precisamos de um milagre, algo lindo acontece. Deus intervém com o sobrenatural. De repente, um vento sopra forte continuamente e as flechas perdem a mira e em poucos minutos eles permanecem vivos e distantes da emboscada. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode ser contra nós? Quem pode ser contra nós? Quem pode ser contra nós? Quem é que está? Se Deus é contra nós? Quem é que é? 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 Quem é? Preparar o amor de Deus, que estará em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se Deus é por nós, virá ser contra, pode ser parado, pode ser parado. Se Deus é por nós, virá ser contra, pode ser parado, pode ser parado, pode ser parado, pode ser parado. Se Deus é por nós, virá ser contra, pode ser parado. Amor de Deus, que estará em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amor de Deus, que estará em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amor de Deus, nós somos vencedores. Amor de Deus, que estará em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amor de Deus, que estará em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amor de Deus, que estará em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amor de Deus, que estará em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amor de Deus. foram bem recebidos por todos. Os missionários seguiram visitando várias tribos durante um mês e meio. Depois, decidiram partir. Após oito meses da primeira viagem, eles estão de volta ao Parque Xingu. Dessa vez, decidem alugar um avião para que pudessem chegar mais próximos. O objetivo agora é encontrar os mei-mães. Mas chegando a tribo, eles notam que havia algo errado. Elis está calma, quase sem índios trabalhando. Decidem então visitar algumas casas e descobrem que se tratava de uma epidemia de saída. Ari, nós temos que ajudá-los. Senão é capaz deles deixar e desistir. Pessoas estão morrendo e... não há quem pesque para alimentá-los. Já sei. Vamos fazer o seguinte. Eu busco ajuda médica. Ótimo. Eu fico aqui e tento manter os filhos, Senhor. Vai com Deus, meu irmão. Deus te abençoe. Conforme o tempo foi passando, todos os adultos ficaram doentes e apenas duas crianças não. Aroldo e as duas crianças trabalharam arduamente para não os deixar morrer. mesmo com todo o trabalho que Aroldo teve nesses 21 dias que Ari esteve fora, eles tiveram que enterrar 48 anos. Como assim, Alí? Nós somos missionários. Tínhamos aqui para falar do amor de Deus nessas pessoas, mas chegamos muito tarde. agora nós morreram sem ter a chance de conhecer a Jesus Cristo. Perdi-nos, perdi-nos, o meu coração dói quando eu penso em seu triste fim. Perdi-nos, 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 o meu coração dói quando o peço em seu triste fim. Solidão posso ver em seu rosto senti solidão de quem olha pra mim. O Senhor faz-me ver o que eu posso fazer pra salvá-nos da perdição. Perdi-nos, perdí-nos, o meu coração dói quando penso em seu triste fim. perdí-nos, 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 o meu coração dói quando penso em seu triste fim. Vozes tristes a clamar Posso ouvi-las pelo mar Em teu modo o seu destino final Ó Senhor, faz-me ver O que eu posso fazer Pra me descer a tua molha de mudar Perdidos, perdidos O meu coração morre Quando penso em seu triste fim Perdidos, perdidos Meu coração morre Quando penso em seu fim Mas eu sei, já é tarde demais Tarde, é tarde, é tarde demais Apesar de diversas mortes Muitos se reestabeleceram Mesmo com todo o período difícil na tribo Aroldo foi culpado por muitos Pela epidemia Tanto que o pajé chegou a colocar o boneco de barro todo espetado em suas coisas E foi através deste acontecimentos Que aroldo foi culpado por muitos Aroldo foi culpado por muitos Deus Deus sempre nos surpreende Independente do que uma situação possa parecer Ele sabe o momento certo Ele sabe o momento certo de agir Ele sabe como agir Ele sabe onde agir E tem um sólido domínio Sobre todo o nosso futuro Só precisamos confiar E as alturas do céu Ao fundo do mar A tua beleza se faz mostrar No inverno tão rio Ao calor do verão Toda criação canta sua canção Declara a luz És invílio Indespedível Eu conheces por nome Cada estrela do céu Deus não temendo é Poderoso Glorioso Diante de ti nos prostramos ao reconhecer Deus não temendo é Quem não temer É E? Quem foi a luz da irmã Com Zíspira E o estômago Quem já determinou Todas as estações Quem já determinou todas as estações Quem projetou o sol E deu calor Mas nos faze esconder o prazer do pastor Só Deus pode És incrível e despedível Conheces por nome cada estrela do céu Deus também é doé Poderoso, glorioso, cantido e digno Nos damos ao reconhecer Deus também é doé És incrível e despedível Conheces por nome cada estrela do céu Deus também é doé Poderoso, glorioso, cantido e digno Nos damos ao reconhecer Deus também é doé Deus também é doé Eu estou perdendo o céu Eu estou perdendo o céu Eu estou perdendo o céu 24 de setembro de 1955, os jovens oficializam a União. Arondo não podia imaginar que essa aventura seria apenas o começo da grande jornada que Deus tinha para a vida dele. Foi através do trabalho com os índios que veio a ideia de construir uma escola para treinar pessoas para serem enviadas de volta como missionários. Essa ideia o direcionou a apontar um terreno em Atibaia, São Paulo, para dar início ao acampamento Palavra da Vida no Brasil, com o objetivo de preparar e desafiar jovens a se colocarem à disposição total de Cristo. Arondo continua até hoje envolvido no trabalho com os índios. Deus escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada que é. Afim de que ninguém se vantorie diante dele. Realmente, não podemos imaginar os planos de Deus para nossas vidas quando nos entremos a Ele. Não existe ninguém que Deus não possa usar. Ele quer e vai usar todas as pessoas que se coloquem em suas mãos. E você, está disposto a viver a incrível jornada que Deus tem para a sua vida? Amém. 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 linda, mais linda que uma história verdadeira, algo que realmente aconteceu, e quando nós assistimos um programa como esse, para mim pelo menos, o que vem a mente é, puxa, desse começo, hoje é o Palavra da Vida, o Ministério do Brasil, que está alcançando cerca de 200 mil pessoas, a cada ano, pelo Evangelho de Cristo, várias pessoas por dia, aceitam a Cristo, conhecem Cristo como Salvador, através desse mistério, e nós pensamos, ah, isso é impressionante, e realmente é, o problema é que nós pensamos, isso é impressionante, o Ari e o Haroldo, acho que eram cristãos com superpoderes, quando nasceram tinha uma luzinha especial em cima deles, que Deus escolheu, deu algum superpoder, e por isso eles puderam fazer essas coisas, não é mesmo? Até as vezes as pessoas se escondem atrás dessa impressão, para pensar algo mais ou menos assim, poxa, que bonito, fiquei tocado, que bom que eles puderam fazer isso, mas Deus jamais poderia me usar, para fazer algo do tipo, porque eu não tenho esses superpoderes, não sei se vocês pegaram, mas, naquele culto da fogueira, em que Haroldo, tocado pelo Senhor, se entregou ao Senhor, para fazer o que ele quisesse, o que fez a diferença, foi aquele missionário dizer para ele, Haroldo, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios, 1 Coríntios, Deus não escolheu muitos, nobre, de nobre nascimento, nem muitos poderosos, nem muitos sábios, pelo contrário, ele escolheu os fracos, os loucos, porque lá no finalzinho ele diz, para que ninguém se glória, a glória do Senhor, o livro, o canivete, que conta essa história, tem esse nome, porque um canivete, um simples canivete, foi usado nas mãos de uma pessoa muito habilidosa, para fazer uma obra de arte maravilhosa, em madeira, e não é o canivete em si, que é tão especial, é um canivete, comum, o que faz a diferença, é que ele está nas mãos de alguém que entende, que sabe, meus queridos, essa noite a ideia não é exaltar uma pessoa, um casal, dois ou três casais, a ideia desse musical, é de que fique bem claro, cada um de nós, cada um de nós, quando entregues nas mãos do Mestre, rendidos como esses dois jovens, esses três jovens estavam, não tem limites ao que o Senhor pode fazer, Pai Romanos, nós lemos também, que Deus diz, rogo-nos por os irmãos, mas ele pode ser, que a presidência dos nossos corpos, como sacrifício, vivo santo e agradável a Deus, esse é o nosso culto racional, essa é a coisa mais inteligente que um ser humano pode fazer, entregar a sua vida a você, e eu fico tocado, porque eu conheci bem o casal, está aqui, convivi com eles, muitos anos, eu sei, que eles são pecadores também, são bem usados por Deus, mas são gente como você, pensem na sua vida, meus queridos, a gente se esconde atrás de tanta coisa, da inabilidade, da falta de algum superdome, na dificuldade de se comunicar, na idade, eu sou muito novo, eu sou muito velho, estou no meio de uma carreira, como é que eu poderia dar as forças para tudo para servir ao Senhor, enfim, as desculpas são muitas, e eu concordo, é bem provável que todos aqui não vão ser usados por Deus, para construir um grande ministério com a colabadeira, mas Deus tem uma tarefa especial para cada um de nós aqui, e é tão importante quanto aos olhos do Senhor, a diferença é o que eu vou fazer, qual vai ser a minha resposta, eu vou entregar a minha vida para ser usado nas mãos do Mestre, como aquele canivete, e fazer coisas que, normalmente eu não poderia fazer, mas eu consigo, porque Ele me usou, ou eu vou me contentar, escondendo atrás as minhas desculpas, mas, ai eu não sei, eu não entendo a palavra, eu sou muito jovem, sou muito velho, e sou muito jovem, o potencial que nós temos aqui, meus irmãos, de fazer uma diferença que o Senhor é prevendo, se cada um de nós, tiver essa atitude que esses dois jovens tiveram, vamos abaixar as cabeças, fechar os olhos, nós vamos terminar nosso programa essa noite, mas antes de terminar, todas as cabeças abaixadas, olhos fechantes, eu só convido você, a falar com Deus, sendo muito sincero, Deus conhece o seu coração e o meu coração melhor do que qualquer outra pessoa, se você tem fugido do Senhor, ou mesmo talvez você foi tocado por essa história, e percebeu que você pode fazer muito mais, se você não tem obedecido, não tem se empregado totalmente ao Senhor, fale com Ele agora, fale com Ele, confesse isso, diga Senhor, eu não acho que eu sou grande coisa, mas se como o Senhor usou a linha, a roubo e a tomia, para fazer grandes coisas, se o Senhor pode me usar, para fazer, não precisa nem ser grande, mas alguma coisa do Senhor, eu estou a sua disposição, eu estou entregando a minha vida, para ser usado, estou me rendendo ao Senhor, fale comigo, mas fale entendendo que se você está orando assim, com sinceridade, Ele vai te levar a sério, Ele vai abrir as portas, e você vai vir para o Senhor, conversem com Deus, entregue sua vida totalmente a Ele, para ser usado, tenho certeza, a palavra nos diz, Ele tem uma tarefa especial, para você, a palavra nos diz, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso é algo que Deus faz, não tem nenhum mérito nosso, não nas nossas obras, para que a gente não come a glória, e logo na seguida, no próximo versículo, a palavra de Deus diz, que nós somos feitura dEle, obras de arte de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas honras, as quais Ele diante não preparou, para que nós andássemos, essas boas honras, Deus tem um plano muito específico, muito especial para cada um de vocês, coloque-se nas mãos dEle hoje, renda-se, independente da sua idade, independente da sua habilidade, independente, de qualquer limitação, que você haja o bem, em Deus, você pode, você precisa, obedecer a direção que Ele te dá, para andar nas boas honras, que Ele tem o amor de Deus, Amado Pai, nessa noite, como foi bom lembrar, esses eventos, que já aconteceram, há dezenas de anos atrás, e cujo fruto, ainda hoje, estamos destruindo, o impacto, dessas, vidas entregues ao Senhor, continua, e só o meu, a título da honra e toda a glória, Senhor, agora Pai querido, eu peço, por mim, minha vida, que a cada dia, eu possa me render ao Senhor, me submeter à sua vontade, entendendo que as minhas limitações, não são as suas limitações, porque é o Senhor que vai fazer, como o Senhor diz, na sua palavra, fiel, que o chamou, qual também, o Senhor? Pai, eu peço, para os meus irmãos aqui, que cada um de nós, possa entender, essa vontade de verdade, tão profunda, que possamos, deixar de lado, as nossas desculpas, e dizer para o Senhor, como esses jovens, disseram, a rezerra dos meus homens, Senhor, risco, estou à sua disposição, seja para alcançar, uma tribo perdida, não nas ruas, seja para alcançar, o meu vizinho, o meu chefe, o meu pai, o meu primo, seja que eu for, eu quero fazer, com a tua vontade, custe o que custou, eis aqui a minha vida, e eu não sou, em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração, eu peço, que ninguém saia daqui, sem ser tocado, ouvido na ação, pelo teu Espírito, em nome de Jesus, Amém. Obrigado a todos, que compareceram, realmente é uma alegria, é um prazer ver todos vocês, que 90s, o meu filho, o meu filho, o meu filho, ou o meu irmão, o meu filho, você, eis aqui, o que eu quero fazer, eis aqui, Obrigado.